Vinde ao Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sobre a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido a nossas preces. Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em ti. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia, eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável à vossa, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. De vossa serva o filho salvai. Concedem-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá. Que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Leitura breve. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando o velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Traz-se sobre você a cruz do Senhor. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos em nosso trabalho. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Vamos rezar. Uma antífona antífona a Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, ei, após, advogada a nós. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma noite santa. Não esqueça de se inscrever e ativar todas as notificações para receber as laudes pela manhã, as vésperas pela tarde e as completas agora à noite. o santo do dia e também o santo do dia.